Veja a seguir. 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 de desligar em telefones, porque ele tinha que orar e ia entrar dinheiro no emola e ia entrar também dinheiro nos empesas. Epá, eu fiquei muito preocupado com aquela situação, mas ouve lá, existe mesmo esse poder de orar, começar a chover dinheiro no emola, no empesa. Uau, Deus é bom, se calhar eu ainda não tive esse encontro tão aberto com Deus. Mas, o mesmo homem de Deus, há dias atrás, eu estive lá no Facebook, porque viu uma live dele, eu acabei entrando. Mas, Sango, quando eu entrei naquela live, aquele homem de Deus, eu entrei justamente naquele momento que está a pedir o povo para mandarem as suas ofertas de apoio no seu emola. Então, a questão que ficou para mim foi a seguinte, se ele é o homem que consegue orar para o povo ter dinheiro no emola, no empesa, na igreja, por que não ora ele ter dinheiro no seu próprio emola? Ao invés de pedir o povo, é uma live, digo que é um pouco mais particular, porque não está dentro da congregação. Pedir ao povo, mandem dinheiro no meu emola. Se você ora para os outros terem dinheiro no emola, por que você não ora para você ter o próprio dinheiro no emola? Então, com esta tese, eu venho para concordar de algum modo com o Fred, ainda que as pessoas possam dizer que é escovar, não é escovar. A maior parte de profetas que existem, nesta época, desculpe ter que dizer, são feiticeiros mesmo. São mágicos, ilusionistas, pessoas que entendem de hipnose, sabem muito bem disso. São pessoas que fazem isso no escalar de dedos, você esqueceu tudo. Manda dinheiro, você manda. Então, é muito complicado quando nós estamos a viver e não temos atenção, sobretudo, àqueles que nós temos seguido. Se você está a seguir o homem de Deus, procure entender quais são as atitudes desse homem de Deus. A própria palavra já disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, veja o homem, se ele consegue orar para você ter dinheiro no emola, tem que orar para ele também ter dinheiro no emola. E é assim mesmo, na igreja dele, não precisa de oferta, nem de dízio. É só orar, entrou dinheiro no emola. Então, tenham muito cuidado. E é muito triste, mas sabe, porque nós estamos a encontrar doutores, economistas, pessoas que são formadas na matéria, que lidam com dinheiro todos os dias. Recursos humanos, engenheiros informáticos, as pessoas que entendem do sistema, está ali também a desligar o telefone à espera de entrar, dinheiro no emola. Acha mesmo que isso é possível? Então, por favor, povo que está aí em casa, está nos a escutar neste exato momento. Tenham muita atenção, para que você não seja decepcionado numa determinada congregação e depois ir numa outra, achar que todos são iguais. Então, tenham mais atenção, observem bem cada homem que vocês estão a seguir, para amanhã não virem chamar pessoas aqui de falso. Este é o meu ponto breve que eu tinha para dar. Obrigado, apóstolo Abílio. Doutor, não sei se tem um comentário, podemos avançar para o nosso tema central? Não, eu estou feliz de ver um homem, entre aspas, de Deus, a chamar a atenção, de facto, que tem-se utilizado as igrejas para encher o bolso, mais do que realmente se preocupar com o bem-estar e fazer uma comunicação com Deus ou explicar Deus às pessoas, o Deus religioso. Vocês sabem todos que eu não sou um crente do Deus religioso, sou um crente de um Deus mais universal, etc. Então, nessa base de Deus, parabéns ao meu... É o reverendo Abílio. Apóstolo Abílio, desculpa. O apóstolo Abílio, os meus parabéns por ele chamar a atenção a isso. E, de facto, eu acredito que Deus prefere aqueles que vão se dedicar, se existisse, não é? Vão se dedicar à sua causa, não recebem nada, não recebem isso, sacrificam-se, têm as suas formas de ter o seu dinheiro. Acredito que esse sacrifício é muito mais bem-vindo a Deus do que estar ali a pedir aos crentes para que lhe deem dinheiro para ele poder viver. Obrigado, doutor Filipe Ganhou. Obrigado, apóstolo Abílio Mata. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Não se muito obrigado. Temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário da minha parceira, a Verônica Quia. A Verônica Quia diz o seguinte, bem-vindo, doutor. Andou sumido? Acredito que vai comentar em torno disso, mas, doutor, esteve um bom tempo fora do país. Temos aqui Kelvin ligado, Edna Majate ligado. Temos aqui o Nelson Brito. Boa tarde, maçã. Estou ligado a partir de Tete. Marlene, boa tarde, ligada ao programa. MacMath, louvado seja Deus. Jenny, da Clara. Boa tarde, estou ligada. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem deixar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central, que é o aborto. Doutor, apóstolo, nosso tema de hoje é o aborto. Começo com o doutor, volto com o doutor. Doutor, com uma pergunta prévia. Como é que olha para o aborto? O que é o aborto? Bom, o aborto tem várias definições, mas eu vou tentar ser claro e simples. O aborto é, digamos, a interrupção da gravidez antes dela chegar a termo. Ou seja, o bebê começa a crescer dentro do útero de uma mãe e, a dado momento, ele sai, ou involuntariamente, ou provocado. Então, muitas vezes é chamado o aborto terapêutico. Também, o aborto pode não ser terapêutico, simplesmente como contracepção. A pessoa não quer ter o bebê, descuidou-se e decide não ter o bebê e interrompe. Então, a interrupção dessa gravidez é que se chama aborto. Tem as suas utilidades, tem as suas desvantagens, tem as suas coisas positivas e as suas coisas negativas. Será que o doutor pode nos trazer as vantagens e as desvantagens, trazendo também os aspectos positivos e negativos do aborto? Sim. Por exemplo, muita gente diz que não se deve fazer aborto porque é perigoso, porque é um crime, porque é, digamos, a pessoa pode ter um risco de morte, etc. De facto, o parto é mais perigoso que o aborto. Um parto é uma operação muito maior e tem um risco de mortalidade superior ao aborto. Portanto, o aborto feito em condições médicas adequadas, os riscos são praticamente nulos, não tem quase risco de morte. Existem riscos imediatos, riscos a médio prazo e a longo prazo. Infelizmente, um aborto provocado em condições não de higiene, em condições ilegais, é muito mais perigoso e pode levar à esterilidade definitiva, pode levar até à morte por sangramento que não para, por infecção, por septicemia, ou seja, a pessoa pode acabar por morrer. Mas isso também pode acontecer no parto, se o parto for feito longe das unidades sanitárias e não há um tratamento adequado, um acompanhamento adequado. As vantagens do aborto são que, primeiro, há muitas crianças que acabam por nascerem em más condições, sofram alguns anos e acabam por morrer. São também, digamos, a desvantagem são aqueles problemas da ação terapêutica que podem levar, digamos, à morte ou a infecções graves, à esterilidade, como eu já disse. Mas a vantagem que existe no aborto é que, quando uma pessoa não tem condições para ter, digamos, um filho, às vezes é preferível não ter esse filho. Se a gente quiser entrar para o debate filosófico, eu acho que vou dizer mais para trás. Sim, mas em algum momento o doutor explicou que o aborto pode ser mais fácil, ou melhor, o parto pode ser mais perigoso que o aborto. Mas será que o doutor pode explicar essa tese? Com certeza. No caso de um aborto, dentro das oito semanas ou doze semanas, como é de lei permitido aqui, aqui o aborto é terapêutico, só é autorizado quando há um risco da mãe ter problemas se tiver o filho. No entanto, tem-se feito na prática por outros motivos, não só porque a mãe está em risco, mas também o risco psicológico, o risco ético, etc. Então, um parto é uma coisa enorme, passa uma cabeça de cerca de 10 centímetros de diâmetro, passa um corpo ligeiramente maior, passa tudo isso e rasga, pode fazer estragos. Tem o problema de uma placenta que é grande, onde passa o sangue de um lado para o outro, então há riscos de hemorragias muito grandes. Depois fica um útero muito grande que pode ter dificuldades em contrair e quando não contrai pode sangrar, pode fazer infecções, pode fazer uma série de complicações. graves e então temos um processo, poderíamos dizer, um processo extremamente grande, comparado com o aborto, que pode ser, por exemplo, o aborto pode ser uma semana depois de ter engravidado, como pode ser vários meses depois de engravidar. Então, quanto mais perto do parto, da data do parto, mais perigoso ele se torna, porque a coisa é maior. Um aborto provocado, depois de duas semanas sem coisa, pode parecer uma menstruação. Pode parecer uma menstruação simples, sem se notar absolutamente nada, muda um pouco as hormonas. Há sempre o risco de sangrar um pouco mais, mas o risco é muito pequenino, porque o útero não chegou a ficar dilatado, ficou sempre num tamanho, digamos, fácil, muito mais fácil para acabar com a hemorragia, evitar as infecções e ir para frente a septicemia. Então, são essas diferenças. O aborto é um processo pequenino, o parto é um processo grande. Sai um bebê de dois a quatro quilos, com uma passagem extremamente traumatizante. É verdade que a gravidez não é doença, mas é um processo que, digamos, decorre de alguns riscos, que neste caso são menores. Agora, um aborto feito por alguém que não percebe nada, feito fora das unidades sanitárias, tem problemas de infecções, de riscos muito maiores. Então, aí aumenta, apesar de ser o processo mais pequeno. Um processo, como eu disse, um pequeno ovo de alguns centímetros que sai, se calhar nem um centímetro que tem às vezes. Então, é igual a uma menstruação. A verdade, doutor Filipe Canhú, passo agora para o apóstolo, a Bíblia. Apóstolo, como é que olha para a nossa questão prévia? Como é que olha para o aborto? Ouvimos aqui a explicação do doutor que o aborto pode ter algumas vantagens e desvantagens. Também pode fazer um aponte com a Bíblia. O que é que a Bíblia nos ensina sobre o aborto? Ok. Primeiro, dizer que a descrição, ou seja, o significado do próprio aborto, o meu colega já aqui deixou a definição. Não faria sentido eu voltar para trás e voltar a revisar o mesmo assunto. Mas, eu gostaria de pegar um ponto que o meu colega levantou sobre os riscos que existem na gravidez. Não é? Aliás, os riscos que existem no parto. Não é? Então, eu vou começar com este ponto, puxando diretamente para a nossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Então, o que é que eu estou a tentar trazer com este ponto bíblico? Estou a tentar trazer que a dor, os riscos do próprio parto, é, como eu posso dizer, é uma sentença dada a uma mulher, não é? As mulheres, não é? Dada por Deus, por ocasião da desobediência que tiveram no Jardim do Éden. Então, em nossas palavras, em nossa palavra, assim, humanamente falando, digamos que o aborto as pessoas usam para fugir de algum determinado assunto, não é? Principalmente, sobretudo, fugir das responsabilidades. É um dos pontos. É fugir das responsabilidades. Não, quando uma pessoa faz de aborto, está fugido das responsabilidades. Está fugido das responsabilidades. Uma das coisas que eu costumo dizer, maçã, é o seguinte, todo o homem era, Deus perdoa o pecado, mas não te isenta da consequência do pecado. A pergunta, ou seja, o que eu diria seria o seguinte, a gravidez é a consequência dos atos do ser humano, não é? Se juntou com uma mulher, não é? Não se controlou, ou seja, não estava preparado, sabia que não estava preparado, se juntou, teve lá a gravidez e depois, no final das contas, diz que é acidente. A questão que fica é, é possível mesmo esse tipo de acidente? É impossível. Não existe acidente na gravidez. Engravidou porque engravidou. Sabia, mesmo que use o próprio preservativo, se rompeu, todo mundo sabe, rompeu, rompeu. Então, a facilidade de engravidar é maior. Então, eu considero o aborto como uma maneira que o homem criou para fugir das suas próprias responsabilidades. Por quê? Porque ser responsável seria saber se controlar para não engravidar. É o primeiro ponto. Segundo, seria não se envolver com ninguém para evitar também a própria gravidez. Do que você querer eliminar um feto, que em outras palavras nós poderíamos dizer que é um bebê, que você está a matar, não é? Porque você não está em condições. Então, por que você fez? Essa é a questão. Então, é esta razão que eu digo que o aborto é utilizado por pessoas que têm medo das responsabilidades. Mas, também, olhamos também para algum ponto que, de algum modo, pode ser que alguém tenha aborto espontâneo. Isso é um outro ponto que, se calhar, vamos correr para ele mais para frente. Mas, é muito mais por questões de falta de responsabilidade e fugir das próprias responsabilidades. E, acima de tudo, não querer sentir a dor do parto. Isso é natural. Nem que você tente querer dar parto de que jeito? Sempre as dores vão estar lá. Não é? Porque já foi decretado. Essa sentença já existe. Não tem como você fugir dela. Nem que faça a cesariana. Sempre vão te cortar. No final das contas, vai sentir a sequela do próprio parto. Então, toda pessoa que faz aborto são pessoas que fugem das suas responsabilidades. Ainda nesse ponto, a Bíblia condena ou não o aborto? Ah, dizer que a Bíblia não tem um ponto específico, não é? Uma das coisas que eu posso dizer, um mandamento específico que diz, não abortarás. Não, isso não existe. Se eu dissesse, sim, estaria a mentir. Mas, existem referências, não é? Existem referências que nós podemos usar aqui para defender esta tese. Mas, a Bíblia não diz, não matará? Exatamente. É onde eu estava a chegar. A Bíblia, no livro do Éxodo 20, versículo 13, diz, não matarás. E veja, não tem vírgula, continuação, não. Não matarás, o versículo está isolado. Por que é que diz que não matarás? Então, se eu digo que o aborto é matar, então, automaticamente, esta pessoa já está a cometer um pecado, que é matar. Por que é que eu digo isso? Eu vou exemplificar, por exemplo, desta maneira. Um agricultor, quando pega no milho, ou seja, quando planta uma árvore, pega na semente, lança na terra, rega. Quando ela começa a brotar, se ele arrancar, ainda que tenha uns dois centímetros de arrancar, o que é que fez? Arrancou uma planta. Matou uma planta. Então, automaticamente, esta pessoa que está a arrancar o produto que está dentro do seu ventre, está a matar. Então, automaticamente, está a pecar, porque a Bíblia diz que não matarás. O aborto é pecado. É pecado, sim. O aborto. O aborto é pecado. E toda mulher que faz o aborto é... É pecado. O homem que fala com a mulher para fazer o aborto é um pecador. Não interessa ser apóstolo, não interessa ser médico, ser presidente. Este indivíduo está envolvido no pecado. E vai para o inferno. Vai para o inferno, diretamente. Obrigado. Se você arrepender... Uma coisa... É perdoado, pelo amor de Jesus. Uma coisa é interessante. Existe aquilo que são pecados imperdoáveis. Uma das coisas que eu vou pegar é isso. Muitos de nós pensamos que pecado não perdoável é aquele que nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Mas eu tenho uma abordagem diferente. O que é blasfemar? Blasfemar não é somente falar. As minhas atitudes falam, não. Elas falam. Então, o que é que acontece? O Espírito Santo, ele chegou a ti e ele sabe que aquilo que está dentro daquela mulher é uma obra divina. Se calhar é um profeta que Deus tem enviado para o mundo. Ele chega e diz, maçango, este bebê que vai nascer tem que ser bem cuidado. Porque é um homem enviado por mim para fazer, ou seja, cumprir uma determinada missão. E você diz o quê? Não, eu tenho que tirar porque não tenho condições. Ele volta de novo. Maçango, pensa bem. Você não. Eu não trabalho. Eu não faço isso. Ele volta de novo. Maçango, não faça isso. Você vai insistindo até ao ponto de você emprestar dinheiro para a mulher fazer o aborto. Mas, por que eu digo que esse pecado é não perdoável? Por quê? Porque você está blasfemado contra o Espírito Santo. De que maneira? O Espírito Santo está a dizer, isto não é correto. E você está a dizer não. Quando você diz não, com as tuas atitudes, porque você vai complementar, ou seja, vai consumar aquele ato. Você está a dizer não. O que o Espírito Santo está a dizer não faz sentido. Então, o Espírito Santo não sabe o que diz, não sabe o que quer. Então, automaticamente, este pecado é não perdoável. Por quê? Porque é um pecado que a pessoa comete com consciência sã. E ainda por cima, existe mesmo um mandamento que informa que não pode matar. Não tem negociação. O professor, posso agora para o doutor? Doutor, ouvimos aqui uma explicação do apóstolo, onde em algum momento afirmou que todos que fazem o aborto estão fugindo das responsabilidades e também fez menção a Bíblia, falou do pecado. Todos que fazem o aborto são pecadores, estão a cometer um pecado, até pode ser considerado um pecado sem perdão. Doutor, tendo em conta que é filósofo, é médico, é cientista, investiga também em torno das religiões, será que o aborto é pecado mesmo? Uma pessoa fazer aborto já fugir das responsabilidades ou estaria a resolver um problema? Isto é um bocadinho complicado. Pela Bíblia e tudo, acredito que seja um pecado dentro da religião, dentro das religiões monoteístas e, digamos, júdio, cristã e islâmica. É certamente definido como um pecado. O que me põe um bocado de dúvidas é se ele é perdoável ou não, porque significa que quem abortou não tem mais solução, que era o problema do Antigo Testamento. Você pecava e já não valia bem, ias para o inferno. Então, essa pessoa não tem mais nada a fazer se não mudar de religião, ir para uma religião onde lhe fazem acreditar que não é um pecado. Então, essa parte é a parte filosófica, mas que não é importante aqui para o nosso assunto, era só para explicar este aspecto um bocadinho estranho da religião, que fala de um Deus que perdoa e, digamos, misericordioso, etc. Penso que, mesmo dentro dessa tese de um Deus religioso, eu penso que ele perdoaria, porque ele é que fez essa pessoa, ele é que a fez com esse defeito. Deu-lhe o suposto livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio faz levar as pessoas a pecarem. O próprio apóstolo disse que todos pecamos. Então, eu não acredito que haja pecados imperdoáveis. Bom, isso do ponto de vista religioso. Do ponto de vista filosófico, nós podemos imaginar uma situação em que eu estou casado ou estou a namorar com alguém, estamos a estudar, estamos em problemas, não temos condições, etc. E decidimos fazer um aborto. Fazemos o aborto, durante aqueles nove meses, dois, três meses depois, ela volta a engravidar. E depois aí decidimos, já aconteceu uma vez, desta vez pronto, já temos condições a melhorar, vamos guardar o bebê. E aí sai um bebê. Esse bebê não teria saído se tivéssemos deixado o outro. Já imaginou? Ou seja, se eu tivesse deixado aquele primeiro que germinou, durante aqueles nove meses não havia como engravidar nem com o poder de Deus, porque Deus tem umas regras que ele pôs e que decidiu que é assim que tem que ser e algumas regras que ele próprio não mexe. Partindo do princípio que o Deus religioso existe. Então, essa pessoa que nasce três meses mais tarde que o outro que devia ter nascido e não teria nascido se aquele nasceu. Então, eu penso que Deus, se existe, ele criou esta possibilidade. Então, significa que aquele outro caso não foi, provavelmente, não foi um pecado. Ao contrário, permitiu outra pessoa nascer. Que também é o produto da gestação de Deus, dentro da filosofia e da lógica religiosa. Então, há uma série de coisas. O facto de eu usar um preservativo, até porque parece que a igreja, algumas delas, pelo menos proibem o uso da contracessão. Seja por pílula, seja por preservativo. Porque, no fundo, se nós formos a ver do ponto de vista de Deus, Deus não está preocupado com a biologia, não está preocupado com o facto de que aquela semente já começou a germinar ou ainda não começou a germinar. Ele é um ser superior, é um ser extremamente culto, extremamente omnisciente. Então, ele sabe tudo. Portanto, para ele, o facto de evitarmos uma vida, seja quando ela biologicamente já se juntou, ou nós impedirmos que os espermatozoides encontrem um óvulo, estaríamos a querer cometer um crime também. O facto de eu ejacular fora, ou o facto de eu ver uma mulher que me diz, olha, faz lá amor comigo, e tu dizes, não, estou casado, não posso estar contigo, e ela está num período fértil. Estou a cometer um crime, estou a evitar uma vida, estou a travar uma vida. Isso, do ponto de vista filosófico, para mostrar que Deus, se ele existe, nos deu o poder de travar as vidas. Ou ele próprio considera que isso é uma forma de ele evitar, por razões quaisquer, que não haja filhos a cada ejaculação. Doutor, com isso podemos afirmar que, se nós partimos do princípio de que o aborto é pecado, pode também se afirmar que usar preservativo, ejacular fora, também é pecado. Dentro da lógica religiosa, digamos, bíblica, ou como quiserem chamar, não conheço os termos exatos, o impedir a vida de alguém, seja depois de a biologia ter iniciado uma coisa, nós já somos seres vivos, temos a possibilidade de engravidar uma mulher a cada momento, e não estamos a fazer. Então, talvez estamos a evitar uma vida. Evitar uma vida é quase igual a matar, do ponto de vista filosófico. Impedir uma vida, impedir alguém de entrar, não é? Num sítio, e se ele não entrar, morrer, vai morrer, ou não vai viver, também é um crime, porque estou a impedir alguém de viver. Então, qualquer método contraceptivo, dentro da religião, é um crime. De ser uma mulher num período de fértil. Sim, vem me pedir para fazer um filho, eu dizer, não, não posso, porque estou casado, não sei o que. Estaria dentro da lógica do aborto. Do crime do aborto. Mas você, Maçango, tu sabes que eu até falo que, na realidade, se nós somos verdadeiros crentes e verdadeiros religiosos, os crimes não são maus. Os crimes não são maus, é uma forma de Deus levar alguém mais cedo para lá. Já falamos disso uma vez. Porque um religioso cristão não deveria estar preocupado em morrer. É Deus a chamar-lhe. Seja eu a matar a ele, ou ele a morrer sozinho, ou a cair do prédio, ou ele ser negligente e fumar muita droga e morrer, na realidade é uma forma de Deus chamá-lo. É um ganho. É um ganho até para ele. Escusa de sofrer aqui muito tempo e vai logo para o julgamento. Ou vai logo para o, não sei, para onde eles vão exatamente. Pode ser o paraíso, pode ser o inferno, pode ser tudo isso. Porque, na realidade, um cristão honesto, verdadeiro, autêntico, acredita mesmo, até devia ter pressa que Deus lhe chamasse. Porque o objetivo aqui é viver em função do nosso pai que nos fez. Eu, claro, pessoalmente, não concordo com isso. Mas, dentro da lógica, é assim. Quanto à minha opinião pessoal, eticamente, o aborto tem situações em que se pode considerar algo mau e tem situações que pode-se considerar algo bom. Será que pode-nos trazer essas situações para depois passarmos para o... Volto a dizer aquele exemplo que eu dei. Imaginemos que o bebê que iria nascer, fizemos o aborto, por exemplo, não nasce, esse aí se transformasse num criminoso, por exemplo. Ou numa pessoa agressiva, ou numa pessoa má, ou serviço o diabo mais para frente. Ao fazer o aborto daquele ser e ter, engravidar mais tarde, e nascer um outro ser que não teria vivido sem aquele. E esse aí já não é, digamos, já não é servidor do diabo. Esse é boa pessoa. Esse cria boas coisas. Que se calhar é uma mulher muito abnegada, etc. Então, nesse aspecto, temos um exemplo concreto de que talvez foi melhor. Não sabemos. Mas, na realidade, não é nosso papel saber. Nosso papel é, digamos, fazer aquilo que a nossa consciência nos parece ser mais adequado. se eu tiver um bebê e eu não posso cuidar dele, eu vou lhe trazer muito sofrimento. Nessa lógica. Então, se calhar é melhor eu não o ter. Da mesma maneira... A partir do momento em que um casal vê que não tem condições, pode fazer o aborto. Eu penso que é uma decisão... Eu penso que é a decisão da mulher. Porque a mulher tem sido, na minha opinião, tem sido, digamos, relegada para um segundo plano nas religiões monoteístas. A própria frase que o apóstolo Abílio, que o apóstolo Abílio disse há bocado, de dizer que irás servir o homem ou servirás o homem, encontram-se nessas três religiões, em que a mulher é subalterna, a mulher é um ser inferior e é um ser que foi feito para servir o homem. Então, no momento em que lhe dão a possibilidade de ter o aborto, libertaram-lhe. No momento em que deram a possibilidade nas sociedades atuais de poder ter acesso à contracessão, ela ficou liberta. Ela passou a não ser obrigada a ter filhos todos os anos. Porque, normalmente, uma mulher teria filhos todos os anos. Durante 30 anos, por exemplo, teria 30 filhos. Na prática, temos visto isso nas sociedades mais primitivas e temos visto também que, digamos assim, alguns vão falecendo, então não chegam a ter 30 filhos. mas chegam a ter muitos filhos. E muitos desses filhos vão morrendo por falta de condições. Outros porque ela não recuperou antes, nasceram com deficiências de vitaminas. As condições biológicas da própria mulher não foram totalmente recuperadas. Então, eu acredito que é importante que a mulher possa decidir quando é que vai ter um filho, não a qualquer momento. Obrigado, Dr. Filipe Gagnon. Passo agora para o Aposto. Aposto, ouvimos aqui uma explicação do Dr., trouxe aqui também alguns exemplos, quis dizer, alguns exemplos em torno das vantagens e desvantagens do aborto. Mas, essa é a questão. Em algum momento, o homem de Deus afirmou que o aborto é pecado. O sexo, como é que deve ser? Como é que deve ser feito? Deve ser feito com preservativo ou sem preservativo? A pessoa deve ejacular fora? Porque para o doutor, isso aí também pode ser uma forma de pecar. O homem de Deus. Primeiro, eu gostaria de pegar num ponto em que o meu colega de painel, o Dr. Filipe, ele colocou sobre nós temos o poder da decisão. Em outras palavras, quis dizer isso. O poder da decisão, de decidirmos se nós podemos abortar ou podemos matar um feto ou não. Não é? Independentemente daquilo que nós achamos ser correto ou fizermos em condições inadequadas, tudo mais. Eu diria que era mais prático se em casa você tem um filho, não é? Que é criminoso, segundo o que o doutor disse. Não. Poderia ser, é um exemplo. Sim, não. Eu estou a falar de um filho que é criminoso, não é? Estamos a falar de uma pessoa vivente, já não um feto. Era mais prático você já conhecendo esse filho que este é um gatuno. Matar ele, deixar nascer um feto porque você não sabe o que vai ser amanhã. Não é? Então, se nós olhássemos sobre o poder que nós temos, poderemos pensar neste ponto. Vamos matar o que já existe porque achamos que não serve para nada. Não, e também não é matar visto que vai ter a Deus, só estamos a enviar a Deus. Exato. É enviar a Deus. Não é matar. Atenção. Segundo o que o doutor está dizendo, é enviar a Deus. Dentro da religião cristã. Seria mais prático enviar a Deus este que nós já estamos a desconseguir conviver com ele que nos traz tantos problemas e deixar viver este que é nem novo que não sabemos o que ele vai trazer para nós. não sei se percebe. Então, quando nós olhamos nesses pontos, no final das contas, o que nós estamos a tentar querer descobrir é se é bom, aliás, não, é ético fazer o aborto e crime, sim ou não, ou não. Não é? Porque se nós pegarmos na questão de que nós temos o poder da decisão, eu não conheço nenhuma parte bíblica onde Deus nos deu autoridade sobre outros homens, não é? Nós fomos dado a autoridade de dominar sobre espécies do mar, aves dos céus, tudo, animais terrestres, tudo mais. A própria ciência está sob o domínio do próprio homem, mas não foi dado o poder do homem decidir quem vive e quem morre. Nós não fomos dado este poder. Então, automaticamente... Eu acho que fomos dado o poder. Poder não ser autorizado, mas o poder deram-nos. Agora posso matar o maçã. Eu quero ler, por exemplo, Jeremias 1, versículo 5, que diz assim, diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Não sei se estás a perceber. Estamos a falar de um projeto de Deus antes de vocês se relacionarem. Então, Deus, não é? Deus já havia programado que o maçã e a sua parceira na junção deles aonde nascer o profeta Samuel ou o profeta Felipe, por exemplo. Não sei se estás a perceber. Então, quando nós falamos que nós temos direito sobre decidir o que dá ou o que não dá, automaticamente nós estamos a cometer graves erros, não é? Que é, uma das coisas é impedir o projeto de Deus sobre aquilo que está feito. Há uma palavra que eu gosto muito que diz existem maus que operam para o bem. Mesmo nós, cientificamente, acredito que está comprovado há coisas que começam mal e depois terminam bem. Mesmo hoje, existem pessoas, não é? que se tivessem sido abortados, não estaríamos aqui. O próprio doutor, se a sua mãe própria, a mãe dele, não é? Desculpe a expressão, não é? Tivesse feito o aborto, não estaríamos aqui a conversar nada porque não existiria. Mas teve que deixar a lei natural de nascer e nasceu este grande homem que está aqui a debater. Então, se nós continuamos a dizer, por exemplo, aborto é normal, automaticamente, eu volto para o ponto principal. estamos a tentar defender os irresponsáveis. Não sei se percebe. Os irresponsáveis. É por essa razão que, mundialmente, o nível de prostituição está a subir. Porque a pessoa sabe. Eu posso dormir com minha mãe, basta ela ficar grávida. Acontece muito isso. Durmo com minha mãe, fica grávida, pode tirar. Posso dormir com minha tia, meu tio, sem saber, também ficou grávida, tira. Então, esta legalidade que a gente tem vem criando graves problemas acima do que estamos a discutir aqui. Não sei se percebe. porque existem pessoas que se matam realmente por causa disso. Há pessoas que estão a dormir com seus vizinhos, engravidou, descobriu, foi tirar e sobre o que o doutor disse, se é perdoável ou não é perdoável. Nós vamos olhar uma coisa muito interessante, mas não estamos a encontrar alguém que descobriu que fazer download, eu chamo assim, fazer download, é a coisa mais melhor que pode fazer. Então, entrega-se ao doutor, enquanto namora com uma ação, descobre que, pá, engravidou do doutor, faz o download, vem para o maçango, faz download, vem para pessoas... Então, esta legalidade, em suma, também está a matar pessoas, porque existem mulheres que estão a morrer, não é? Em grande escala, por causa dessa questão. Hoje, você encontra uma mulher, está toda ela fora, mas internamente ela é fraca, porque já fez tantos abortos. Existem mulheres que já fizeram mais de 20 abortos. Engravidou esta semana, tirou, terminou, está a se envolver com isso. Então, esta legalidade, maçango, não há discussão, é matar, e eu, acredito, se eu fosse o quem aprovar leis, eu não aprovaria, por nada. Automaticamente, você engravidou, seja responsável pelos seus atos. Não interessa se você vai ter 50 filhos, se você sabe que não quer ter filhos, não se envolva. Maçango perguntou-me sobre envolver-se com preservativo ou não preservativo. Eu considero que todo homem, não é? Quando se envolve, tem que saber que tem consequências. Primeiro, se você se envolve com tua mulher, é ou engravidou ou não engravidou. Não sei se percebe. Então, dizer que o uso do preservativo é correto espiritualmente, não é. Não é correto. Não é correto. Espiritualmente. Não é correto. Doutor já disse aqui, é interoper. O interoper somente não vem através do aborto. A Bíblia que eu acabo de ler, Jeremias, já diz, já diz que eu já te constituí, já te consagrei como profeta antes da formação do ventre da tua mãe. Então, significa que enquanto ainda andava com o pai, que sou eu, esta pessoa já tinha uma missão que Deus fez o quê? Já consagrou esta pessoa. Então, automaticamente, se eu barro o espermatozoide, eu já matei alguém. Aí estamos a concordar com o condutor. Apóstolo, então, quer dizer que todos os homens que usam preservativos já estão condenados para não engravidarem, são pecadores? Eu digo, espiritualmente, é pecado. É pecado usar preservativo para não engravidar. É pecado. Vocês têm de interoper. Não sei se percebe. É que nós temos que olhar as coisas de uma forma. Nós não vamos ser pessoas que estamos a tentar defender aquilo que nós achamos que é correto. Vamos defender aquilo que realmente é correto. Não existe nenhuma base bíblica que diz que usar preservativo é pecado. E não usar também é pecado. Mas, nós pegamos nos pontos focais onde nós conseguimos juntar isso e olhamos por quê? Porque Deus, naquela época, quando falava com os homens, tratava sobre os mandamentos, nem pensamento dos homens ainda não havia chegado nessa evolução de ter preservativo, impedir filhos aqui ou aqui, mais aqui. Então, é por essa questão que essas coisas não são tratadas biblicamente. Mas, existem pontos que nós pegamos e elas compõem esta tese de que, olha, quando nós fazemos, interrompemos o processo, não é? O processo de reprodução, é pecado sim. Só que, uma coisa que o doutor disse, se eu nego, por exemplo, se eu nego, vamos lá supor, se eu nego a uma mulher que está num período fértil e me envolver com ela para lhe engravidar é pecado. Isso já é outra coisa. Isso não é pecado. Por quê? A Bíblia diz que não adulterarás. Não sei se percebe, não pode adulterar. Uma coisa é, o próprio esperma está dentro de mim. O mal é eu provocar a ele sair. Mas ele está dentro de mim, está guardado, está conservado. Então, é aquilo que nós dizemos. Melhor prevenir do que remediar. Prevenir é o quê? Nessa questão, prevenir é não criar condições deste ser sair. Não sei se percebe, este ser sair. Só para pensar para o doutor. Então, os homens devem fazer sexo sem preservativo e devem gravidar no sexo. Digamos que sim, porque uma das coisas... E receber a bênção do HIV. Uma das coisas, não é? E receber a bênção do HIV. Uma das coisas, exatamente, eu queria chegar a esse ponto. Uma das coisas, não é? Uma das coisas que tem acontecido o que motiva muito o uso do preservativo é prevenir doenças. Mas, sabe, nós temos que entender, quando estamos a discutir assuntos espirituais, é muito diferente de discutir assuntos científicos. Por quê? Porque a espiritualidade tem pontos que não podem ser passados. Você não pode nem tentar moldar. Maçango, eu já digo, quando alguém recorre a esses meios, são pessoas irresponsáveis. Eu já volto a repetir, é irresponsabilidade. Porque um homem de Deus, responsável, não é? Que sabe quais são as suas responsabilidades segundo a sua espiritualidade. E naquilo que ele crê, ele sabe que eu não posso me envolver de qualquer maneira. Não posso me envolver somente por desporto. Não é? Não posso me envolver na medida em que qualquer pessoa que eu encontrar, eu estou a me envolver. Não. Você tem uma pessoa que Deus preparou para ti e tem alguém a qual você pretende. O homem de Deus se envolve com aquela pessoa que quer ter futuro com ela, quer ter uma família. Para evitar a questão de você engravidou e depois, dois por três, já não posso. Ah, porque eu não havia pensado bem. Não. É irresponsabilidade. Tudo o que provoca aborto é irresponsabilidade. Falta de responsabilidade. Obrigado, apóstolo Abílio. Passo agora para o doutor. Falou em algum momento de bênção, de HIV. Explique. E também olhando para os pontos levantados pelo apóstolo. Eu acho que é muito interessante que Deus é sempre responsável por tudo o que é bom. e castiga tudo o que é mal. Mas, na realidade, o que é mal também é da responsabilidade de Deus. Ele fez tudo. Ele fez absolutamente tudo. Então, há uma contradição quando é proibido usar preservativo. Também devia ser proibido usar preservativo para evitar as doenças. No fundo, o apóstolo concorda com isto quando diz que o homem tem que ser responsável e não irresponsável. então, ele terá que fazer abstinência. Abstinência em vez de coisa. Mas, no entanto, nós temos 99% do mundo que usa o preservativo ou apanha as doenças, etc. As doenças criadas por Deus. Porque Deus poderia muito bem decidir não pôr o HIV. Ele talvez pôr o HIV... Foi Deus que criou essa história. Deus criou tudo que existe no mundo. Ou permitiu. Mesmo se dizem que é trabalho do diabo, ele permitiu o diabo porque ele utiliza talvez o diabo para nos testar. Talvez. Eu não acredito que um Deus misericordioso nos teste. Porque ele já sabe como nós fomos feitos. Foi ele que fez. Inclusive, se eu pecar, se eu fizer uma coisa, ele é responsável indiretamente. Ele é que me criou esses desejos, essas perturbações todas. Só que as pessoas não se dão conta dessa lógica. Deus é responsável por todos os nossos pecados. Se aqueles existem, eu não acredito que existam pecados. Do ponto de vista filosófico. Os pecados não existem. Para mim, não existem. Existem dentro das regras religiosas. Existem alguns pecados chamados universais. Não matarás, não sei o que, não sei o que. Mas nós não sabemos se realmente são válidos. Quando há uma guerra, saem 100 mil soldados, 100 mil soldados, vão lá, matam-se, pum, 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 e ninguém diz nada. Aí não é pecado. Fomos lutar para defender isto, para defender aquilo, fazer não sei o que. Mas quando um tipo qualquer irrita-se com o outro, perde a cabeça e dá um tiro, já é pecado. Não sei se está a ver. Esta coisa de ética, são raciocínios filosóficos extremamente difíceis de saber o que é o certo e o errado. Não é? Temos que basear-nos para decidir o que é certo e errado. O certo e o errado é baseado num dado momento dentro de uma certa cultura, onde existem aquelas regras. Por exemplo, neste momento, matar e considerar é considerado universalmente um pecado. Todas as sociedades do mundo consideram, em geral, matar gratuitamente alguém como um pecado. Mas isso é uma definição, digamos, universal. Se calhar não é. Se eu matar uma sangue e você for para um universo paralelo onde tem uma melhor vida, provavelmente não estou a fazer nada de mal. Não sei se está a perceber. Só que nós não sabemos. Então, como não sabemos, nós assumimos que é para matar é mal. Mas na realidade, não se sabe se matar é mal. Nem sequer sabemos se morrer é mal. Se formos boas pessoas e nos matarem, vamos ao paraíso. Então, bom. Muito bom, né? Estou a fazer-te um favor. Se você realmente é um homem correto, nunca pecou, etc. E eu lhe mato, estou a fazer um favor. Talvez estou a ser veículo de Deus. Deus está-me a usar para te enviar dentro das leis da natureza ou das leis biológicas em eliminar a tua vida para tu subires para Deus mais cedo. Por que é que às vezes é ele que faz e às vezes não é ele que faz? São as tais contradições que eu acho que quando se debate sobre a religião encontramos muitas destas coisas. Ele deixa o diabo. Ele podia tirar o diabo. O próprio Deus. Sim, por que é que deixa o diabo? Ele não tem força, afinal. É que de vez em quando ele é forte. De vez em quando ele é muito poderoso. Ou totalmente poderoso. e de vez em quando ele não consegue um diabozinho que era um anjo dele e lhe traiu e não sei o que e já não consegue eliminar. Deixa ele passear por aí e nos convencer a fazer malandrizes. Quer dizer, ou Deus está-se a divertir com isto, com esta brincadeira. Ou deixa lá ver se aquele vai pegar. Ou está a pegar. Não sei o que. Ou então, ou não, opa, o diabo está-se a falhar. Ajuda-lá um pouco. Quer dizer, sinceramente, tudo isto da Bíblia, tudo isto é uma história da carochinha. É uma história que tem muita contradição e foi melhorada durante anos porque no Antigo Testamento tinha muitos problemas que tentaram resolver no Novo Testamento. Então, tudo isto, este debate, se o aborto é correto ou não, absolutamente ninguém sabe. Mas que temos o poder de abortar, temos. Deus nos deu esse poder. Se ele existe. Não sei se estás a perceber, Maçã. Produtor, em algum momento Deus acaba deixando isso acontecer como forma de testar aos homens. Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu como, eu não sou um verdadeiro filósofo, mas eu gosto muito de filosofia. Então, eu na realidade, fazendo uma filosofia profunda desta situação, nós podemos pensar, é uma das hipóteses, que Deus nos testa para se divertir. Mas isso entra em contradição com a sua omnisciência. Se ele é omnisciente, ele já sabe exatamente o pecado que tu vais fazer daqui a 30 minutos. Ele já sabe tudo. Então, nem sequer essa tese consegue segurar-se. Então, eu acredito, e mesmo a história de que o preservativo não foi mencionado na Bíblia, é simplesmente porque a Bíblia foi feita por humanos. Deus poderia prever o preservativo, poderia prever tudo, até poderia prever espermicidas, poderia prever tudo. teria escrito lá, teria inspirado os homens a escrever aquilo. Deus não é um homem que vai vendo o que acontece como nós os homens e depois vai corrigindo. Não, ele já sabe tudo. Ou então, não sabe tudo. Talvez, se admitirem que ele não sabe tudo, eu vou dizer, ah, então é um Deus que não sabe tudo. Então, essas contradições que eu encontro, talvez, Deus até pode existir, mas, se calhar, não sabe tudo. ou faz regras como aquela dos 50%, 50% que eu costumo falar, faz aquelas regras dos 50%, onde, faças o que tu fizeres, aquilo automaticamente te põe no caminho certo. Vais sofrer, vais ter prazer, vais sofrer, vais ter prazer. Ele faz isso para todo ser humano. Então, não há injustiça no mundo, não há nada. Mesmo esses sofrimentos que a gente pensa, ah, coitadinho, foi atropelado, está a ter parto, dói muito. Não faz mal, ela em contrapartida vai ter compensações daquele sofrimento. Mas isso é a minha filosofia pessoal, individual. Voltando para a religião, eu acredito que a religião tem muitas dessas contradições constantes. A Bíblia, para mim, foi escrita por homens e foi melhorada, foi escrita, foi tentando apagar alguns erros ali que eram contestados por indivíduos como eu. Contestavam, mas olha lá, mas olha lá, o Jesus não foi crucificado, mas não foi morto. Não, não foi. Então, quando começaram a ir, escreveram, não, um soldado romano foi lá, espetou ele e matou para mostrar que não, morreu mesmo, muito, muito mesmo, não há dúvida que morreu. Mas nos princípios, algumas escrituras não vêem isso, essa parte. Porque primeiro, os soldados romanos tinham uma disciplina terrível, não matavam de qualquer maneira. E Pilatos, nunca quis matar Jesus, ele até lavou as mãos. Então, ele lava as mãos, depois vê um soldado romano e mata contra a ordem de Pilatos, no império romano, onde aquilo era extremamente disciplinado. Não faz sentido. Então, à medida que há pessoas a pôr em causa essas coisas, eles depois mudam. Ah, não, não era um romano, podem mudar, era um filisteu que odiava Jesus. Então, eles vão mudando, mas vai sempre sobrando alguns erros de falta de lógica dentro da Bíblia. Então, o que é que eu posso dizer mais? Não sei, alguma pergunta. Obrigado, doutor. Vamos passar agora para o apóstolo. Apóstolo, comentário em torno dos pontos levantados pelo doutor, porque são pontos que em algum momento levantam muitas dúvidas. Realmente, e de algum modo eu acabo ficando sem perceber exatamente se estamos a discutir aborto ou religião. Não é? Porque estamos a levantar assuntos que eu acho que poderíamos lidar com esses assuntos num outro determinado tema. Nós estamos a falar especificamente do próprio aborto. Mas, eu poderia, talvez, eu gostaria de questionar assim, se me permitem, o doutor. O doutor sabe que tem uma alma, não é isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Estás a ver? Então... Não, mas só para dar um terceiro exemplo, se eu agora pegar um alfinete ou um ferrinho aí e furar com calma para não lhe matar e de repente você deixa de raciocinar, onde é que foi a sua alma? Não, eu gostaria que me respondesse exatamente. Então, o que é alma? Faça a definição de alma. É que, basicamente, o que o doutor está tentando querer trazer a mim, quando pergunta onde é que foi a tua alma, está querendo admitir que existe uma alma. Não, eu estou a querer você dizer que não sei, então não existe. Ok, então, esta é a resposta, não existe. Não, pode existir como não, nós os filósofos deixamos aberto a tudo, você é que vai ter que me responder, primeiro tem que definir o que é alma. Por quê? O que é alma? Vamos definir a alma. O que é alma? A alma, a primeira coisa, é o ser interior. Ser interior. Este que te faz você ter a consciência pura. Ah, a consciência. Exatamente. Este que te faz você se mover, este que te faz você... Você não vive, aliás, o corpo não vive por si só sem a própria alma que comanda e tem essa conexão. Então, esta alma é a que tem a capacidade de lidar com coisas físicas e assim também uma conexão da parte espiritual. Não é? Esta, posso dizer que as minhas palavras é a definição da alma. Pronto. Então, por que eu fiz a questão se o doutor tem uma alma ou não? Ou acredita que tem uma alma? Por quê? Porque eu queria entender se o doutor acredita que se ele respira por condições próprias ou porque há um Deus que está movimentar, ou seja, está a controlar o sistema para que ele tenha vida. Por quê? Porque nós temos que entender primeiro se ele basicamente está a viver só por viver, ou seja, ele existiu por existir ou simplesmente há um ser acima de todas as coisas que lhe deu a capacidade de viver. Não é? Que é para nós podermos discutir e discutir bem este ponto para podermos entender. Sim. Depois mesmo. Posso responder a sua pergunta da alma? É o seguinte, quem lhe diz que nós o ser humano não somos esse tal ser superior que nos controla a nós? Porque esse ser superior também precisa de alguém para lhe controlar. Como é que ele tem a capacidade de não ser controlado? Mas nós temos que ser controlados. Quem lhe garante que nós não somos os deuses? Está a ver? É isso que é preciso pensar. A alma, para mim, você chamou de alma, eu chamo de consciência. A consciência só existe se existir um hardware, já que falou de download. Se não há um computador, não acontece nada. Tem que estar lá o computador. Depois, a consciência de existir é que é uma coisa difícil de explicar. A consciência de existir. Mas o que eu não consigo entender é como é que vocês aceitam que há um ser superior que é capaz de nos fazer a nós tão completos que é mais difícil ainda do que nós porque ele é ainda mais perfeito do que nós mas ele já não precisa de nada. Não precisa de alguém para lhe controlar. Ele vive só por viver. Então, vocês o que fazem na religião transferem o problema do ser humano a pensar que o ser humano é tão complexo tão fantástico tão maravilhoso que alguma coisa deve estar a lhe controlar. Transformam isso e põem um Deus em cima. Mas esquecem-se que ele se ele não precisa de ser controlado então nós talvez também não precisamos. Eu digo talvez porque eu sou um filósofo eu debato tudo não há nada absolutamente seguro. Não há nada temos que logicamente perceber. Então, Deus é impossível existir se já nós é difícil existir sem um Deus imagina Deus Deus não pode existir. Obrigado doutor obrigado apóstolo a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook Oswaldo estou a gostar do pensamento do doutor Felipe Canhú Mário a abstinência do sexo para quem já começou esta prática é prejudicial temos aqui um outro comentário do Rafael Batavel gosto de assistir debates muito obrigado temos aqui um outro comentário aqui na nossa página do Facebook que é o comentário do João King que diz que está ligado ao nosso programa de hoje Gerson está quente obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV GoTV TVCAP também através da StarTimes para já iremos conferir um breve intervalo voltaremos num piscar de óleo com o único dinheiro que te resta até o final do mês decides comprar frango para toda a família abastece o teu carro para chegar ao takeaway pagas pelo frango finalmente chegas a casa e minutos depois o teu precioso frango afinal são apenas ossos ou poupas tempo e pagas pelo telemóvel através do aplicativo MyGoTV no conforto de tua casa que vai deixar toda a família feliz um mês inteiro entretenimento com o maior custo do benefício é só com a BoTV GoTV checa lá é só com a BoTV é só com a BoTV é só com a BoTV acompanhar todos os domingos o programa TikTok na TTV das 20 e até muito bem perto das 21 eu sou aquele teu apresentador papai pai líder e dono de todas as coisas chama gang até domingo para tudo a um ponto de partida é um grupo de profissionais unidos para derrubar para toda ação existe uma reação ah não estamos acabando aqui no estrada a sociedade apresentando problemas e nós encontrando sempre soluções aqui no Diário do Povo estamos de volta com o programa Diálogo na TTV em Diálogo hoje recebemos o Dr. Filipe Gagnon ele que é médico filósofo e cientista também recebemos o apóstolo Abilo que estamos a ajudar a dialogar em torno de um tema pertinente e atual que é o aborto segundo o Dr. Filipe Gagnon o aborto não é pecado pode ser feito porque traz vantagens e desvantagens e para o apóstolo Abilo o aborto é pecado e não entendo o porquê da legalização do aborto no nosso país volto agora com o apóstolo Abilo antes de conferirmos o nosso intervalo em algum momento o Dr. levantou aqui algumas questões este momento de responder essas questões mas antes de responder essas questões vamos ler aqui alguns comentários na nossa página do Facebook José Barril está forte o debate o tal Tony Deus existe sim Alfredo Mazzim o aborto é algo condenável temos aqui um outro comentário do Max Deus existe temos aqui um outro comentário do David Arthur eu lhe desejo boa tarde a todos nosso muito obrigado temos aqui o comentário da pastora Suzete mas assim já voltou a incredulidade doutor sabe sim que Deus existe e acredito até que busca ajuda em Deus só vem mostrar a diferença que Deus te ama Dr. Filipe Gagnon nunca duvides disso aquele vazio no teu coração momento de busca de algo mas ele vai preencher quando decidires te arrepender decidires não sei talvez se entregar a ele aceitar a palavra como verdadeira temos aqui um outro comentário do Tito aborto é pecado o doutor respondeu sim bom obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook que é Fred Garcia Show onde podem participar do nosso diálogo de hoje colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso programa de hoje Angelo legado o tal Tony legado boss gosto do programa muito obrigado volto agora com apóstolo 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 temos aqui os pontos levantados pelo doutor é o momento de responder também respondendo a seguinte questão em Moçambique o aborto já foi legalizado pela lei sobre a legalização de privilegiar o direito da mulher em querer ou não ter o bebê se olharmos para as estatísticas dos bebês que nascem 60 a 70% são do sexo feminino não estaria a aniquilar o direito dessas mulheres em defesa em determinado das outras exatamente eu diria que nós estamos estamos a limitar não sei diria assim estamos a limitar a vida das outras pessoas o Maçango está a dizer que estatisticamente não é nascem mais meninas do que meninos não é então se nós estamos a lutar pelo direito da mulher automaticamente também não estamos a lutar pelo direito da mulher porque essas novas mulheres também que estão sendo formadas nós não lhes damos o direito da vida então automaticamente aí nós estamos a lutar é por essa razão que eu sempre costumo dizer é mais prático para mim matar o indivíduo inútil do que matar o inocente que ainda nem sabe não se sabe do que é que vai ser no dia de amanhã então o simples é pegar naquilo que já está vivo degolar a cabeça se fosse mesmo por se fosse mesmo por porque estamos a defender ou seja o Estado está a defender coisas éticas não é socialmente não coisas sistemáticas em que uma e outra pessoa quer se beneficiar daquilo poderia sim matar os que já existem porque os que já existem já conhecemos quais são as fases conhecemos aquilo mas aquilo então o que não existe ainda não tem ainda não nos trouxe aquela novidade então automaticamente se nós eliminamos os fetos que consideramos que a maior parte não é são nascidos que são meninas e ao mesmo tempo estamos a defender o direito da mulher então não estamos a fazer nada não faz sentido e biblicamente já está claro não matarás então nenhum homem eu nego esta palavra nenhum homem tem direito de tirar a vida de um outro homem você pode ter direito de criar tudo é filosofia é física tudo mais pode fazer isso mas você não tem nenhum direito nenhum direito não existe em nenhum lugar eu posso até dizer que de algum modo eu estou a conversar com o doutor eu estou a me sustentar biblicamente o que eu estou a dizer eu vou lá buscar porque está escrito num livro que está há sei lá milhões de anos não é milhares de anos milhares sim desculpe milhares de anos que existem não é esse mesmo este mesmo livro sagrado este que eu me baseio nele então por vezes seria que naquilo que o doutor acredita tinha que ter alguma coisa que vai ler e o que está em casa também acompanhar que realmente o que o doutor está a dizer é pá pode tirar não é pode tirar a vida de alguém não é pecado e assim serve para as pessoas ficarem claras porque eu estou a trazer bases daquilo que está escrito quem escreveu não sou eu o doutor está a dizer está a dizer o seguinte o doutor está a dizer que quem escreveu são homens é claro que são homens que escreveram nos olhamos no livro de Jó Deus deu a permissão quando o doutor diz que é pá se calhar é uma brincadeira que Deus está a fazer é pá quer ver se vai acertar ou não vai acertar Deus deu a permissão a satanás não é Deus deu a permissão a satanás não é e esta permissão que Deus deu a satanás deu a permissão com que satanás tirasse tudo que Jó tinha mas Deus negou com que satanás tirasse a vida de Jó não sei se percebe porque Jó era um plano de Deus então doutor ele próprio acredito que em casa dele tem pessoas que lhe estressam acredite não existe nenhuma família que não tenha uma pessoa que de algum modo te tira de ser todas as famílias não existem todas as famílias têm uma pessoa então seria doutor como tem poder de decidir quem pode viver ou deixar de viver era só comprar uma arma de degolar aqueles filhos que passam desviados não é mas por ele saber doutor ele sabe profundamente ele sabe que aquilo não é correto não é certo uma coisa eu volto a repetir é irresponsabilidade pode qualquer pessoa dizer ah não estou a dizer maçã toda pessoa eu que estou a falar aqui procuro facilidade maçã também procura facilidade doutor também vai procurar facilidade naquilo que faz todo mundo quer facilidade quer uma vida tranquila mas todos temos a consciência que não existe essa vida tranquila sem que nós andemos na verdade sem que andemos nós podemos olhar um dos exemplos claro é assim existem pessoas que quando fazem aborto é alívio não é mas isso se eu entrar um pouco mais na minha profissão de psicologia isso traz um desgaste um desgaste psicológico quando alguém faz um aborto pulando esta parte nós encontramos mulheres também que sofrem aborto espontâneo alguém que já esperava um filho por longos longos tempos não é e acabou acertando ali engravidou quando sofre um aborto espontâneo esta pessoa acaba ficando de luto meio que há algum tempo por que que fica de luto porque em reconhecimento que é uma vida que tanto esperou não é tanto esperou esta vida que acabou sendo levada muito antes dela vir ao mundo então automaticamente nós estamos a dizer se o doutor faz aborto ele tem que saber que é criminoso não é é criminoso eu digo com as minhas palavras é criminoso ou pode ser pode não se considerar crime porque é legal cá em Moçambique não é mas para mim doutor é grande pecador não é ele é pecador e ele de acordo com a bíblia sim se ele é que faz de acordo com a bíblia eu digo que ele é grande pecador não é então isso para lhe dizer e lhe chamar a consciência doutor eu e você e todos que estamos aqui nesta sala sabemos o que é certo o que é errado você não precisa de alguém vir ter que sentar consigo e dizer isto é errado é errado é errado mesmo quando você faz eu acredito que quando se faz aborto os médicos têm o direito de perguntar insistidamente aos pacientes você tem certeza tem certeza tem certeza tem certeza por que fazem essas questões fazem essas questões porque sabem que aquilo que aquela pessoa está a fazer não é correto e de algum modo futuramente pode lhe trazer consequências graves existem pessoas que fizeram aborto uma vez e nunca mais tiveram filho está a chorar para Deus agora vamos pegar nas consequências vamos pegar nas consequências para você entender que são pessoas irresponsáveis a pessoa concebeu não é? achou que não estava na hora tirou quando já não consegue filho vai aos médicos não consegue não consegue ter filho vai à igreja porque quer milagre eu em outras palavras costumo dizer existem coisas que eu não oro por aquela pessoa porque pode ser que aquela mesma coisa seja consequência um castigo de Deus naquela pessoa aquela pessoa se calhar não está a dizer que no passado fez aborto não é? e Deus está lhe a castigar que não tenha filho por exemplo não é? esta mesma pessoa vê a mim é para o apóstolo peço para orar por mim porque olha este assunto não é meu eu considero assim todo homem de Deus tem que ter discernimento discernimento é muito mais para o que? você entender que existem assuntos que são teus que você como homem de Deus pode tratar e impor a mão e sim operar prodígios de maravilhas e existem também assuntos que quem deve tratar é aquela pessoa com Deus então estas pessoas sofrem consequências fez aborto não conseguiu ter filho é a consequência dos atos que a pessoa cometeu então voltado sobre a existência não é? porque parece que o doutor de algum modo acaba negado ah Deus não existe porque Deus faz palhaçada aquilo mas aquilo a questão é qual é o poder se doutor eu acredito que analisa muito faz muitos estudos qual é o poder que um homem de Deus faz para fazer um doente ficar curado esta é a questão essa questão é para o doutor é para o doutor doutor sem ter que administrar sem ter que administrar nenhum medicamento a pessoa veio está doente de repente tocou-se e está curada o homem deixa saber da fonte quero saber desta fonte segundo os estudos do doutor se calhar ele tem uma visão sobre isso porque ele é muito mais científico eu estou a falar já em termos espirituais muito simples primeiro teríamos que saber se de facto curou nunca foi provado que curou muitas doenças têm uma base psicológica então se tu chegas lá no feiticeiro ou no apóstolo verdadeiro e ele te toca e diz anda e ele levanta se ele não for um charlatão que está combinado ali na igreja para fazer aquele show todo é evidente que foi o efeito psicológico e do poder mesmo uma pessoa feliz tem uma imunidade mais forte podemos ir mais longe há pessoas que vão aos médicos a doença não cura eles decidem fazer jejum durante não sei quanto tempo e que não tem nada a ver com a religião e curam e as próprias medicinas ficam admiradas com isso então esse argumento não prova nada esse argumento não prova nada agora voltando quando diz que eu não é que eu não acredito em Deus eu não acredito no Deus religioso esse descrito na Bíblia no Alcorão e na Tora é esse que eu não acredito e qual seria esse Deus já expliquei muitas vezes é o Deus da natureza a matéria e a energia essa matéria e a energia como tem tempo ilimitado milhões e milhões de anos você vê o próprio vento ali o vento sopra 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 de repente você vê o vento encaixar-se em cima de um buraco e tapou ali e ali embaixo já não enferruja por exemplo mas foi o vento ou calha não foi nenhum Deus que pegou aquilo e foi meter lá não é preciso a natureza é tão perfeita que não precisa de um Deus religioso atenção não precisa de um Deus religioso mesmo a pastora que me deseja eu acreditar eu já estou bem eu sou uma pessoa que não tem vazios normalmente quem tem vazios é quem acredita precisa de Deus para lhe encher eu não preciso o doutor está a dizer que a natureza é tão perfeita não é isso que não precisa de Deus exatamente esta mesma pessoa não é que a natureza por si só deu-lhe o poder de fecundar ou seja de ter este ser exatamente por que que eu olho isso por exemplo o doutor que realiza essas cirurgias ou por aí fora por que que eu olho este efeito como imperfeição natural se a natureza é perfeita não nós não achamos que é imperfeição nós achamos que como seres conscientes não estamos em condições de garantir uma vida aceitável a essa criança eu digo-lhe sinceramente é melhor evitar abortar é melhor evitar mas se for necessário porque não houve outra alternativa não vejo inconveniente nenhum com isso porque a natureza é super poderosa vai fazer milhões de fetos hoje em dia nós até vamos ter um problema por ter pessoas a mais na terra estamos cada vez a ter mais problemas porque temos pessoas a mais então mesmo o HIV veio criado pela natureza para limitar um pouco esta história mas nós os seres humanos homo Deus um homem que já tem poder de Deus já conseguiu travar até o HIV para aqueles que abusavam do sexo reproduziam-se de qualquer maneira e não sei o que estavam a ser travados pela natureza e vieram travar isso no caso de Deus que disse que do diabo que Deus deu autorização ao diabo mas voltamos a mesma história esse nosso Deus que se fala na Bíblia é um Deus completamente contraditório é um Deus que não não faz sentido ele ora é muito poderoso ora pode limitar o mal ora não pode limitar o mal ora deixa ora dá o diabo diz diabo vai lá fazer mal por aí ajuda lá as pessoas a ver se elas caem na tua tentação mas sinceramente que tipo de Deus é esse? estão a perceber o que eu quero dizer? o Deus religioso é que não existe esse que vem descrito nas escrituras não existe ainda por cima falou-se de milhares de anos na realidade são mil e tal anos que aparecem talvez no máximo 5 mil anos que aparecem nas primeiras escrituras porque que Deus não deu logo a capacidade do ser humano de escrever porque que Deus entregou a Bíblia algumas pessoas como tu eu e não sei o que mas há 10 100 mil anos atrás não tínhamos a Bíblia mas Deus deixou-nos viver assim porque que nos deixou viver assim? Ele não sabia que íamos precisar da Bíblia ele sabia que nós íamos da Bíblia mas não deu porque não foi ele que deu ele não deu nenhuma Bíblia isso tudo é uma aldrabice grande a Bíblia não eu permita-me doutor eu dizer o seguinte sem ofensas não sem ofensas eu acredito na minha visão eu acredito que Deus acredita no Deus que está escrito na Bíblia Deus acredita no Deus da Bíblia? o doutor acredita no Deus que está escrito na Bíblia não nem pensar eu te digo segundo as minhas análises o que eu estou a pegar então eu vou dizer a mesma coisa eu acredito que você sabe muito bem que Deus não existe e está aqui a querer nos enganar doutor não vamos entrar por aí quero entrar por aí você está a usar Deus para se servir da credibilidade das pessoas credulidade das pessoas não quero entrar por aí você não pode falar de mim não deixe-me terminar a minha posição não vou aceitar que você diz que eu acredito em Deus não acredito não faz sentido um homem adulto como o doutor se preocupar tanto em tentar provar a inexistência de algo que não existe mas é exatamente por não existir não por não existir é que eu tenho que mostrar às pessoas não precisa ser provado que não existe como não você já não existe como não eu tenho que provar porque há pessoas que foram enganadas por pessoas como você estão a ser enganados por profetas por apóstolos estão nos a tentar enganar aqui se o doutor acredita que não existe tem que se provar então não precisa ter que se dar tempo mas eu vim aqui para quê eu vim aqui para provar isso senão estaria em casa eu não estou preocupado quando me convidam quem já conhece Deus mas está decepcionado com Deus não mas decepcionado com o quê sinceramente olha se eu acrediçasse em Deus eu conseguiria explicar tudo positivamente de Deus doutor estás a ver por exemplo eu não sou casado oficialmente se alguém me disser epa tu és casado oficialmente eu posso não preciso eu ter que provar a pessoa tens que provar se ele te dizer se ele te dizer olha você foi registar sem a gente saber você foi fazer secretamente registado doutor algo que eu não fiz não preciso provar a ninguém é mentira quantas vezes a pessoa é presa na prisão e tem que provar que não fez doutor quantas vezes acontece isso não preciso eu te provar a pessoa que eu não sou casado oficialmente não sou nem que você vai ao registro de encontrar que não tem nada automaticamente pode até ter pago para tirar o registro doutor está tentando provar a inexistência de Deus porque sabe que existe eu não posso trabalhar isso não faz sentido não posso trabalhar não posso trabalhar não posso trabalhar eu me dedicar em tentar provar algo que não existe então eu não estou bem de cabeça o doutor sabe que Deus existe Deus é religioso mas não o religioso o religioso ele sabe muito bem nada não existe porque se doutor não soubesse ou se ele negasse a existência se ele disse que Deus não existe não estaria aqui a gastar tempo para provar que não existe não eu não disse que vim por causa de ti isso é um argumento eu sabia lá que eu tinha que provar mais uma vez que Deus não existe não é provar é argumentar doutor doutor diga não olha essa coisa de dizer que não se pode falar de uma coisa que não existe isso é estupidez sem ofender sabe uma coisa eu posso dizer olha aqui tem um momomo está aqui um momomo você vai dizer não não está nada olha eu vou passar aqui não tem nada é normal quando alguém cria uma ideia uma ilusão você pode sim senhor argumentar que essa ilusão não existe não faz sentido dizer que eu não posso quer dizer que na realidade eu deveria alguém diz olha Deus existe eu dizia ah não posso dizer nada o que eu precisava era defender o Deus natural qual disto mas eu defendo esse Deus é a natureza matéria e energia que não precisa de Bíblia mesmo orar é uma vergonha isso se o vosso Deus existisse mesmo você não tem que orar você quando ora está a dizer olha Deus esqueceste de nós tu não vales nada não estás a fazer o que nós queremos estás a pôr em causa as coisas dele estás a pôr em causa o projeto de Deus estás a dar conta disso é um insulto orar é um insulto de quê? de Deus obrigado o teu projeto de Deus o meu não existe eu não oro eu não oro eu estou a falar contigo porque você ora eu não oro você ora então eu estou a te explicar que tu ao orar estás a insultar o teu Deus não, não, não como não? estás a dizer Deus me esqueceste faz favor faz lá isto eu preciso de ter filhos estás a chamar a atenção a Deus a dizer que na realidade ele não cuidou de ti estás a dizer que não estás contente com aquilo que ele te fez por que não aceitas a vida que ele te dá por que ganhas a pedir por que ganhas a cravar coisas ou gás doutor, tens filhos? tenho, tenho netos até está aqui um não existe algumas vezes que o teu filho tem que vir te dizer pai, peço talvez que me compre um outro celular porque o meu está quebrado enquanto sabes que está quebrado eu não sou Deus não agora você vai confundir o teu pai com Deus atenção afinal é um pai não é o nosso Deus não é Deus escuta, escuta doutor doutor agora se o meu filho vem dizer pai, educaste-me mal eu vou dizer estás a me insultar estás a me insultar eu fiz o melhor que eu podia se eu não consigo te educar melhor deixa-me acabar se eu não consigo te educar melhor é culpa de Deus a questão a questão que eu te fiz é não é não te acontece ou pode ser algo semelhante em que o filho chega e pergunta e diz pai, peço para me fazer coisa x algo que você já sabia que tinha que fazer mas eu não sou Deus se eu fosse Deus ele não precisava quando ele viesse a caminhar eu já sabia o que ele queria não é verdade? escuta se eu fosse Deus ele vinha nem precisava falar comigo estamos a falar de pessoas aposta não estamos a falar de Deus não de pais um Deus perfeito pai não é perfeito sim doutor aposta um programa de dia específico para falarmos da existência e inexistência de Deus vamos outra coisa disseram que eu não disse de acordo com a religião o aborto é um pecado eu aceitei cientificamente e eticamente é que eu disse que não porque existem situações em que por exemplo uma criança que foi extorprada uma criança de 14 anos de 13 anos foi violada de repente está grávida é vontade de Deus ou é vontade do diabo podemos ajudar a contra-atacar o projeto do diabo ou temos que aceitar o projeto de Deus através do diabo não sei se estão a perceber esta contradição constante que existe Deus deixa o diabo deixa as pessoas serem estupradas mas também nos deixa fazer aborto mas depois aparece a Bíblia incompleta a dizer não, não pode fazer aborto então eu vou ter que sair um filho vou ter que aturar eu como mãe com a cara do tipo que me violou durante toda a minha vida porque esse é o projeto de Deus ou do diabo não faz sentido no estupro e a lei também permite até 16 semanas no caso de estupro no caso normal terapêutico 14 semanas então estão a perceber isso como é que Deus deixa estuprar? Obrigado doutor vou colocar sinceramente Deus religioso não existe esse ponto ao apóstolo para passarmos para outro ponto apóstolo como é que olha por exemplo pelo caso do estupro que o doutor deu aqui o exemplo será que nesse caso de violação estupro a Bíblia abre uma exceção para se fazer aborto ou a pessoa tem que deixar cuidar da criança sem nenhum problema é assim a Bíblia é clara eu sempre eu sempre costumo dizer o que já foi dito foi dito não matarás não é? não matarás aconteceu o que aconteceu você tem que seguir a lei não é? imaginemos é um exemplo imaginemos se se a própria lei tivesse decretado que o aborto é crime é lógico que as pessoas não iam fazer não é? porque por medo das consequências então tudo aquilo que já foi dito Deus quando disse não matarás olhou em todos os ângulos mesmo depois de em todos os ângulos em tudo Deus olhou em tudo em todos os ângulos até do preservativo que esqueceu de pôr na Bíblia Deus olhou Deus quando diz não faça isso ele está a olhar em todos os ângulos isso para evitar com que o que? toda pessoa que já sabe uma coisa é você faz uma coisa inconsciente sem noção daquilo que você está a fazer e outra coisa é fazer algo você sabendo que isto não é correto e continuar a fazer é outra coisa então quando Deus diz que não matarás ele olhou para todos os ângulos então dizer que em outras palavras pode se permitir faça isso não faz sentido e homem Deus como é que a igreja deve se posicionar para impedir o aborto uma vez que já é legal praticá-lo diante da lei moçambicana dizia que em primeiro lugar antes de eu tocar na igreja eu gostaria de chamar a atenção às pessoas sejam responsáveis pelos vossos próprios atos se você foi dormir com uma menina ou com um jovem saiba que no final das contas pode dar mesmo num bebê essa é a regra então se você sabe que não quer não quer se envolver ou seja não tem condições não se meta onde você não devia essa é a regra não queremos ensinar a irresponsabilidade para as pessoas então com relação ao posicionamento da igreja é necessário que a igreja sente com as pessoas em suma envolvidas neste caso e tentem conversar com elas convencê-las não é de que não é correto porque não vamos nós querer tratar as coisas de uma forma física deixando-a espiritual o doutor disse que Deus é amor mas se esqueceu uma parte que também Deus é juízo não é é o juízo final então juízo final porque nós temos o poder da decisão não sei o que escolhemos se vamos aos céus ou ao inferno então mesmo doutor no final das contas vai passar por esse juízo pode ir para cá para cá sempre vai acontecer então para dizer que nós temos que chamar atenção devemos tentar educar as pessoas de modo com que percebam que olha aconteceu isso então o que é correto a seguir porque não podemos tapar um erro com outro erro é que nem cavar uma cova para fechar uma outra cova isso não funciona bem exatamente Deus não precisa desistir não precisa de ninguém para lhe fazer mas nós precisamos ser feitos para tapar uma cova com outra cova não percebi quando você diz que Deus nos fez porque nós somos complicados tapou essa cova com outra cova mas aquela cova também não tem explicação como é que existe como é que não existe de onde é que vem tirando um livro que foi escrito a milita lá é isso que eu quero dizer para tapar a cova com outra cova gostei muito dessa parte tapa a outra cova com outra cova o que é que eu estava a tentar trazer sem ter que fugir daquilo que eu estava a dizer é você já cometeu o adultério ou a fornicação não é e ainda por cima quer tapar aquele pecado cometendo outro que é o aborto então uma vez você sabendo que erou tem que se consertar arrepender-se dos seus pecados e tomar o caminho certo não é isto evita muita coisa muita coisa eu não sou muito a favor em dizer que mil vezes a pessoa morreu no ato de parto mas eu considero o mais correto você morreu tentando fazer o que é certo não morrer morrer porque fez aborto quantas mulheres fazem abortos e no final das contas elas vão se envolver com outros jovens que nem dizem que estão em situações de gênero e acaba já tendo outras consequências então a igreja é responsável de chamar a atenção a pessoa engravidou senta com ela conversa e faça entender que olha e uma das coisas muito interessante existem pessoas que às vezes nem precisam dos pais para crescer Deus quando faz alguém a pessoa existe existe mesmo não tem como obrigado aposto eu passo agora para o doutor doutor comentários temos aqui uma questão para o doutor é a questão do Xande Soares peço para perguntar ao doutor Felipe Gagnon porque que a teoria da evolução ainda não deixou de ser teoria porque não existem provas científicas para a teoria de Charles Darlene na realidade existem provas sem dúvida que existem provas e vamos ver os fósseis vamos ver tantas coisas no passado vemos a evolução aparecer vemos animais com asas ainda com penas vemos mamíferos com penas depois pouco a pouco perdem as penas acabam por ter pelos porque a pena já não é necessária acabam por perder os penas porque são animais que correm então diminui os pelos há uma evolução constante uma vez ou outra aparece algumas coisas estranhas que parecem uma contradição mas na realidade são digamos tentativas de melhoramento que não foram na direção certa mas que são que permitem a sobrevivência então existem mas a teoria de Darwin está mais que provada e é que é utilizada todos os dias nos meios científicos é essa que existe mesmo a coisa a engenharia genética hoje em dia em que fazem uma ovelha a partir de uma célula vem da teoria de Darwin você não vê um herbívoro com caninos grandes está aí você vê os cavalos os cães não sei o que algumas zebras têm um pequeno canino porque elas usam para se defender mas sempre existe uma relação entre o nosso aspecto exterior mesmo a nossa pigmentação os africanos viveram em zonas de sol muito maior e nós somos originários dos moçambiganos os mais claros que foram para a China que foram para a Europa começamos a perder é a evolução de Darwin vê-se todos os dias eu ainda tenho marcas de concentração de pigmentos não desapareceu tudo estas manchas mais escuras são de uma época que os meus antepassados vindos de África ainda tinham os pigmentos portanto a tira de evolução está perfeitamente provada a única coisa que pode haver algumas dúvidas é quando é que começou a partir do primeiro aminoácido depois o primeiro aminoácido juntou-se a primeira proteína juntou-se mas a natureza e a matéria tem um tempo bilhões de anos então as coisas foram se juntando aos poucos mesmo numa piscina se você deixar aquilo tranquilo pouco a pouco começa a ver pedrinhas de cloro a aparecer a juntarem-se e ali só ficam algumas semanas agora imagina um mundo onde a energia e a matéria estiveram a misturar-se durante bilhões de anos estou a falar de bilhões de anos não estou a falar de milhões de anos estou a falar de bilhões de anos portanto a teoria da evolução está mais que provada doutor existem alguns riscos que a mulher corre ao fazer aborto? com certeza mas menores que ao fazer o parto portanto o facto de evitar fazer o aborto ser mais perigoso ou menos perigoso ou ser perigoso não é um argumento para não haver direito ao aborto se o aborto fosse mais perigoso ainda podíamos não estamos a proibir porque estamos a proteger isso é muito perigoso você pode morrer agora fique claro eu aconselho a toda a gente a ser responsável também a evitar o aborto a usar o preservativo e tudo isso porque para que nos arriscarmos jamais usar o preservativo é menos arriscado que o gosto no entanto isso partindo do princípio universal de que nós queremos viver o mais tempo possível independentemente e penso que o posicionamento de evitarmos o aborto que existe tanto na religião monoteísta como digamos num certo status de ética deve ser uma prioridade de não fazer o aborto mas em casos e certas situações de bom senso porque não cada um é dono da sua vida cada um tem o direito de pensar e de decidir se vai ou não fazer esse tal bebê por exemplo como eu disse no início um bebê que não saiu hoje mas engravida três meses depois e sai outro bebê aquele segundo bebê não teria existido se o primeiro bebê não tivesse sido tirado isso vem mostrar que esta coisa de parar uma vida ou evitar uma vida ou matar uma vida entre aspas tem muito mais do que se lhe diga é uma coisa ética que deve-se pensar profundamente há crianças que não estariam aqui hoje se o primeiro a criança tivesse nascido e aquela primeira criança podia ter morrido no parto por ser muito maior ou por ser muito mais pequena então esta aqui já nasceu bem cresceu bem hoje em dia está bem da vida tudo isso então nós não temos conhecimento nem moral para ter a certeza absoluta se o aborto é ou não correto do ponto de vista bíblico concordo 100% que ali diz não matarás portanto estás a matar só que eu vou mais longe e digo que uso preservativo como a igreja em geral muitas igrejas proíbem o uso do preservativo mas depois vem uma contradição porque o preservativo evita contaminação de doenças que eram mortais até há pouco tempo felizmente o homem conseguiu inventar medicamentos para travar o problema do HIV-Sida por exemplo porque antes morria-se com o HIV-Sida hoje em dia já não se morre mas Deus deixou morrer muitos anos só depois de algum tempo quando o homem inventou os medicamentos é que conseguiu parar isso com a sabedoria de Deus metida lá dentro ou não não interessa o facto é que deixou até o homem conseguir fazer sozinho aquilo ou até o tempo que Deus decidiu inspirar o homem para ele furar morreu muita gente portanto Deus é responsável daquelas mortes todas só que se a gente vai ter com Deus a morte não é uma coisa grave voltamos isso é tudo filosofia é tudo filosofia obrigado doutor passo agora para o apóstolo apóstolo comentário em torno dos pontos levantados pelo doutor e homem Deus qual é o salário de todos que fazem um aborto o salário do pecado é a morte não é? é o que a bíblia diz já está muito claro o salário do pecado é a morte então se nós estamos a insistir cometendo os mesmos atos eu considero mais perigoso ainda quando eu cometo algo e ainda tento arrastar comigo o número de pessoas dizer que isto é correto mesmo sabendo que é errado este é um comportamento de Lúcifer não é? é o comportamento do diabo onde ele quando ele apercebeu-se que eles têm um problema tentou arrastar e até hoje está a tentar arrastar o maior número de pessoas para irem com ele então nós temos que observar se você alguma coisa vê que não é correto e profundamente você sabe que não é correto é importante que você dispa-se daquilo que você pode até de algum modo dizer conhecimento porque se nós olharmos por exemplo espiritualmente existem algumas coisas que você caminhando com a razão não é? você querendo puxar a razão você acaba se perdendo não faz sentido por exemplo Jesus quando fala do amor perdoar não é? perdoar o pecado o doutor também falou de que Deus perdoa perdoar o pecado se você for a entrar dentro da própria misericórdia e do perdão não existem razões porque não faz sentido você perdoar o indivíduo que te fez mal não sei se sabendo 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 você é um pecador ele perdoa então nisto tudo quer dizer que todos nós temos esta capacidade de olhar as coisas não no lado 100% com razão porque existem muita gente que mora defendendo coisas dizendo que tem razão tem razão tem razão enquanto no fundo sabe que não tem razão então é importante a gente ser claro eu gostei de uma coisa que o doutor fez disse que no ponto religioso não é? ele sabe que é pecado então em outras palavras está a dizer que sabe que é pecado reconhece que justamente é pecado então ele não em outras palavras na filosofia religiosa ele defende que cega um Deus aquilo mas aquilo que eu não quero aqui mencionar que eu também respeito a posição dele mas só do fato dele ter dito publicamente que ele reconhece que é pecado então é importante que as pessoas olhem e ainda uma das coisas muito interessante que eu gostei no doutor é que ele não incentiva as pessoas a praticarem o aborto isso já demonstra que realmente não é correto então toda aquela pessoa que sabe que está nesta situação ou seja volto a repetir se sabe que está numa situação em que quer se envolver enquanto não tem capacidades não tem condições não experimente preocupe-se mais em trabalhar cor atrás do futuro não é? para você não ter que se engasgar se encontrar numa situação dessas que você vai ter que escolher escolhe escolhe o Deus religioso ou escolhe o Deus da matéria-prima então você vai se encontrar numa vida que acaba se enforcando e nós como psicólogos estamos aqui para comer teu dinheiro porque estamos a trabalhar não se percebe então é importante que você não se envolva nesses problemas eu no início no ponto breve eu acabei deixando algum algum alerta para as pessoas isso também serve como um alerta fiquem atentos com as vossas próprias vidas para que evitem entrar num colapso onde você já terá que duvidar daquilo que você acredita porque você cometeu um pecado ou cometeu um erro já ter que se apoiar em algo que mesmo você sabendo que não é correto você vai se apoiar porque quer justificar exatamente as suas vontades então isso chama-se irresponsabilidade jovem marido mulher sejam responsáveis se você sabe que não quer ter filho não se meta nos barulhos e se você sabe que está capacitado lute para conseguir aquilo que é das suas capacidades homem deus olhando para o tema 2 é conselhos uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa 2 eu aconselho a todos não é? aconselho a todos a que não façam aborto faz favor não façam aborto não sejam vocês as pessoas principais que estarão a dizimar vidas não é? entender que aborto realmente é cancelar a vida de alguém é mesmo limitar as outras pessoas de viverem então se você sabe que não tem condições não namora não é? vá trabalhar procure produzir e acima de tudo procure Deus porque Deus existe eu volto a repetir todos nós estamos sentados aqui eu sei que todos acreditamos que Deus existe então procure Deus para que você não vá procurar Deus por causa da consequência dos pecados que você cometeu procure Deus agora antes de você cometer pecados para que ele possa te ajudar se você já cometeu procure mesmo assim para que ele possa te ajudar e você sair da situação em que você se encontra então quem quiser falar comigo é só ir no facebook escreva apóstolo abilho mate eu estarei lá para conversar com a mesma obrigado apóstolo abilho doutor filipo ganhou para fechar uma mensagem para todos conselhos beijos e abraços obrigado pelo vosso tempo mas continuo a insistir que não acredito no Deus religioso agora qualquer ato do género do aborto deve ser evitado na medida do possível mas há de haver situações em que ele será necessário portanto o meu conselho é idêntico apóstolo abilho no que diz respeito a responsabilizar e evitar pôr-se em situações difíceis mais nada e abraço beijo e abraço daqui a 5 minutos estou com eles não preciso mandar beijo obrigado doutor obrigado apóstolo é tudo não faltou nada não faltou nada é pai se eu quisesse voltar teria que voltar para os pontos prévios estou muito preocupado com esta situação sinceramente com a situação do empeza vamos fazer o seguinte estou muito triste vamos ligar para o pregador amônio talvez eu agradecer masango eu não tenho dinheiro não posso mentir se ele fizesse viesse fazer algumas orações meu empeza ou meu emolio a chorar é para eu agradecer bastante vamos ligar para o pregador amônio agradeço bastante se puder liguem para ele não acredita que é possível mesmo dinheiro não existe isso não existe eu quero dizer uma coisa se Deus é omnipotente é possível se Deus tem todo o poder que se diz é possível eu quero dizer uma coisa as pessoas que estão em casa entendam uma coisa igreja é para você ir tratar assuntos espirituais dinheiro vai trabalhar é verdade procura emprego procura emprego não existe Deus não faz dinheiro eu não conheço nenhuma história nem nenhum livro não faz tudo faz tudo sim me refiro a dinheiro porque é algo oferecer pelo enviar Deus não está para essas coisas então se você for a igreja vai à igreja para que você se preocupe com a tua espiritualidade a sua paz interna trabalhar para a sua alma não para ir ficar rico é trabalho negócio simplesmente isso mas eu preciso do pregador amor obrigado apóstolo doutor é tudo podemos agradecer pelo tempo e a disponibilidade obrigado doutor obrigado doutor filipe ganhou obrigado apóstolo a todos que acompanharam o nosso programa através da dstv go tv tv cap também através da star times muito obrigado obrigado também a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do facebook paula nosso muito obrigado temos aqui fidel eugênio walter bejamim edson nosso muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do facebook nós voltaremos na segunda-feira com mais um diálogo aqui na tua tv Deus abençoe 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 abençoe